São três freguesias distantes, continua tudo na mesma, portanto vou à junta de Amorim à terça-feira e à quinta e vou à junta de Terroso à segunda-feira e à sexta. As sedes continuam abertas, portanto tenho que gerir a freguesia no sentido de que as coisas continuem a andar para a frente. É óbvio que em Amorim tenho a ajuda do seu Manoel Correia, em Terroso tenho a ajuda do Ricardo juntamente com o Tony e somos uma equipa em que estamos a funcionar muito bem, portanto o balanço é óbvio que é positivo, mas também só estamos há um mês mas ainda temos muito, muito que trabalhar. Ainda estamos a trabalhar numa equipa em que Amorim está a ser liderada por mim e pelo Correia, em Terroso está a ser liderada por mim, pelo Tony e pelo Ricardo. Em Aveiro Mar é só por mim, portanto ainda estamos assim, ainda estamos a ver, a conhecermos, porque nós não nos conhecíamos, ainda estamos a conhecermos porque uma equipa para trabalhar temos primeiro de nos conhecer e depois vamos começar a trabalhar no terreno que a dona sua freguesia, mas ainda temos alguma caminhada para o fazer. Primeiro temos que nos conhecer, temos que ver quais são os anseios e o que é que eles querem e depois a partir daí vamos para o terreno. Óbvio que já estamos a fazer algumas reuniões de trabalho, nomeadamente em Terroso já estamos a planear como é que vamos fazer o alargamento do cemitério. Portanto em Amorim neste momento estamos a adaptar o espaço da freguesia, da junta melhor, com novos gabinetes, porque realmente aquilo era um espaço amplo que não dava qualquer privacidade às pessoas que nos visitavam e como nós agora à segunda estamos em Terroso das três e meia às cinco e meia a atender os desempregados e a atender todas as pessoas que precisam do gabinete da ação social e em Amorim estamos à terça-feira das três e meia também às cinco e meia para fazer também esses atendimentos e como sabem o desemprego cada vez está a aumentar e a procura tem sido muita e foi uma das minhas batalhas ou das minhas promessas foi que os desempregados de Amorim eram tratados em Amorim e os desempregados de Torroso eles iriam à junta de freguesia de Torroso, isto já está a acontecer. A junta de freguesia de Amorim, como aquilo era um espaço amplo, não há qualquer privacidade, neste momento estamos a adaptar, estamos a fazer obras dentro da junta de freguesia para ter um espaço mais acolhedor e onde as pessoas se sintam bem e depois a partir daí, portanto, esta foi a nossa medida já, que já estamos a implementá-la. Outras seguirão. Em Terroso também há uma outra situação que nós queremos alterar, que é o cruzamento de São Lourenço, onde temos lá um cruzeiro que está muito no meio da estrada, estamos a ter algumas negociações já com um proprietário, que é o Sr. Celestino, por forma a que ele ceda um bocadinho do terreno dele para nós alargarmos aquela rotunda que ali está muito estrangulada e é uma entrada principal, ou melhor, quase principal, de navais para Torroso. Vamos alterar essa entrada e depois temos alguns problemas ali, alguns problemas a nível de águas pluviais que temos que resolver. Portanto, também esta semana terei algumas reuniões com os proprietários dos terrenos para ver se resolvemos aquilo. No fundo, é óbvio que o Presidente da Junta tem que estar a par de todos os problemas que a freguesia tem, e tem alguns, e estamos cá para os resolver. Em Amorim, portanto, eu não tenho tido muito contacto com as populações, com a população, portanto, esse contacto tem sido feito mais pelo meu colega, pelo Correia. Mas, quando eu tenho algum contacto, é óbvio que a receptividade não é má, portanto, as pessoas conversam comigo, portanto, e dão-me apoio. Em Torroso, já tem sido, portanto, uma proximidade mais forte, portanto, aí eu já estou mesmo no terreno, enquanto que em Torroso, portanto, está, enquanto que Amorim, quem está mais no terreno, é o Sr. Correia, em Torroso já sou eu que estou mesmo no terreno, tenho tido uma grande receptividade pela parte das pessoas, e é óbvio que as pessoas o que dizem é que, e acham, que Torroso nunca devia ter-se unido a Avermar, que tinha mais lógica unir-se a Lundos, mas a lei está aí, portanto, temos que nos adaptar àquilo que é a nova realidade. Mas a receptividade das pessoas tem sido ótima, portanto, em Torroso estou muitas vezes com as pessoas na rua, portanto, na junta, porque faço o atendimento sempre das sete às oito, portanto, à terça, à segunda e sexta, e, portanto, não tem havido qualquer problema, portanto, as pessoas estão-me a ajudar, porque isso, no fundo, é o que eu preciso, é que as pessoas me ajudem para que os problemas sejam resolvidos, e tenho tido bastante apoio pela parte das pessoas, no sentido de telefonarem e dizerem o que é que está mal, que gostariam que a alterassem, e estamos a alterar. Já tive algumas reuniões com as coletividades, uma delas foi, ainda agora há muito pouco tempo, com o futebol, em que já vamos avançar com o campo para as escolinhas, porque eles precisam muito, e com grande urgência, do campo para as escolinhas, ainda hoje tive reunião lá no campo de futebol, por isso, quando nos é solicitado alguma coisa, portanto, não fica no papel, passamos logo, mas isso é uma característica desta Junta de Freguesia, passamos logo para o terreno, e aquilo que nos têm pedido, portanto, a Comissão de Festas também, de Torroso, também já nos pediram algumas situações, que vai ser resolvido, portanto, estamos ali para ajudar, nós fazemos parte sempre da solução, nunca do problema, portanto, as pessoas agora terão que encarar esta nova realidade como uma junta de freguesia amiga das pessoas, que estamos ali para ajudar no que for preciso. Eu já estava habituado a trabalhar com uma freguesia grande, não é? Portanto, a freguesia de Avermar é uma freguesia grande. É óbvio que agora estamos a trabalhar com realidades diferentes. Em Avermar, eu sempre, portanto, sempre vivi ali, portanto, nasci ali, conheço as pessoas, e as pessoas conhecem-me. Quando chega Torroso, é óbvio que é diferente, portanto, as pessoas não me conhecem, eu também não conheço as pessoas, e muito menos nas ruas. Tenho que andar sempre com o mapa na mão. Mas o ser humano tem esta capacidade, que é a capacidade de se adaptar rapidamente ao espaço, e é isso que estou a tentar fazer, portanto, juntamente com a ajuda das pessoas e da minha equipa, adaptar-me ao espaço, e eu penso que isso não vai haver problema nenhum, portanto, é uma questão, é óbvio que é uma freguesia muito numerosa, mas, quando há força de vontade, e neste momento, eu também estou o tempo inteiro na junta de freguesia, ou seja, estou a viver mesmo para as freguesias de Avermar, Amorim e Torroso, portanto, não tenho qualquer problema, portanto, irei encarar esta nova realidade com todo o meu empenho, com toda a minha dedicação. Em relação às reuniões da junta de freguesia, já fizemos, a primeira foi na junta de freguesia de Avermar, a segunda foi na junta de freguesia de Amorim. A próxima reunião da Assembleia, isto também já o posso dizer, portanto, ainda não há data, mas a próxima reunião da Assembleia será em Torroso, porque isso foi uma grande promessa, também, que iríamos descentralizar, e acho que o poder político tem que ir às freguesias, neste caso, portanto, não temos que centralizar tudo em Avermar, porque não fazia qualquer sentido, portanto, e o que se disse na campanha é para cumprir, portanto, as freguesias têm que continuar com as suas identidades, e, portanto, o corpo político, o grupo dos políticos, portanto, a minha equipa, é que tem que ir à Amorim e tem que ir a Torroso, e não ao contrário. Portanto, as populações têm que ficar próximo da junta de freguesia, e não a junta de freguesia distanciar-se das pessoas. As pessoas, hoje em dia, estão muito desacreditadas da política, e estão a fugir da política, porque a culpa é dos políticos, e porque eles prometem montes de situações, e depois, na altura, falham. O que nós queremos é, realmente, levar as assembleias ao povo, portanto, centralizar, ou melhor, descentralizar esta situação, para ver se a recetividade, pela parte das pessoas, é melhor. Porque, se for melhor, mais depressa nos chegam os problemas, mais rápido nós os resolvemos. Se ficarmos dentro da nossa conchazinha, não sabemos do mundo que nos está a rodear, e, se calhar, cometemos alguns erros. Nada na política é uma equação certa. Portanto, isto, às vezes, nós tomamos determinadas atitudes, ou temos determinadas atitudes, que o resultado pode não ser aquilo que as pessoas querem. E, quando isto acontece, temos que voltar atrás. E só poderemos dar um passo à reta guarda, se, realmente, as pessoas nos chamarem a atenção. E, por isso mesmo, nas assembleias, é o espaço mais digno que se pode ter, para que as pessoas nos transmitam esses anseios, ou esses desacordos, com aquilo que poderá ter acontecido, que não era, sem dúvida alguma, a Junta de Esfrazia não tem que ir prejudicar, seja quem for. Portanto, o que nós queremos é, realmente, resolver os problemas, não criar os problemas das pessoas. O que está previsto é que o cemitério seja ampliado para a nascente, que é o que está previsto no PDM. Agora, ainda esta semana, irei ter uma reunião com o proprietário, portanto, eu já fiz um pequeno esboço daquilo que poderia ser o alargamento do cemitério. É óbvio que terá que haver uma contrapartida para o proprietário. E o que eu proponho é que se faça um arruamento entre a Rua da Azenha e a Rua de Bilar, portanto, atravessar aqueles terrenos, porque, portanto, há ali um núcleo de terrenos que estão muito, muito, portanto, que não têm qualquer capacidade construtiva, visto que não há acessos e nós, ao fazermos esse arruamento, estávamos ali a desbloquear uma série de terrenos. E era a contrapartida que nós teríamos para o proprietário desse terreno. Agora, é óbvio que ninguém gosta de vender terrenos, e muito menos ali naquela zona, mas também temos que entender que o PDM está aí e que aquela parte do terreno está mesmo vinculada ao alargamento do cemitério, portanto, ali não há volta a dar. Pretendemos, sem dúvida, ter um melhor acordo com o proprietário, porque aquilo é uma necessidade que a Fraguesia tem e temos que a resolver, portanto, penso, quer mesmo para o ano começar a fazer o alargamento do cemitério. O monumento irá ser inaugurado no dia 10 de junho. Já tive reuniões com a comissão e também com o pintor que desenhou os azulejos, portanto, até ao final deste ano, vou fechar o contrato com ele, portanto, porque aqui lá um pequeno contrato temos que fazer com o senhor, que é um senhor de Barcelos, e depois vamos avançar, portanto, aqui para o ano, aos ex-combatentes, sim. Portanto, a parte da junta de Fraguesia anterior foi feita, foi a parte de Betão, agora temos, todo aquele espaço tem que ser... vai ficar no lugar de... Eu não sei como é que se chama aquele lugar, portanto, o lugar da igreja, penso eu que é o lugar da igreja. Junta à igreja. Sim, junta à igreja. Pronto, aquilo é mesmo para inaugurar, portanto, já está tudo encaminhado e é um monumento que vai ter também a compartilhação da Câmara Municipal. Neste mandato de Paramorim, portanto, há uma série de arruamentos que é preciso desbloquear. Há também um problema do PDM que é preciso também, porque é preciso também negociar e estar atento a ele que ali na zona de Trabaços em que há terrenos que estão que de um lado é possível construir e do outro lado não é preciso. Portanto, isto é um problema que temos que tentar ver o que é que é possível fazer porque todas as ruas já estão com as infraestruturas e ainda não está resolvida essa situação em termos de PDM. Depois, também, a ligação que queremos fazer e essa obra é prioritária é fazer o melhor acesso à A28, à zona industrial, porque ali na rotunda do mini preço criar um acesso direto à zona industrial, em vez de andar ali por meio da freguesia, criar uma zona direta à zona industrial. Para isso, vamos atravessar ali um determinado terreno em que o senhor não se importa desde que tenha capacidade construtiva e isso também é possível negociar com a Câmara. Isso, portanto, à partida são estas obras que irão avançar. É óbvio que grandes obras não me parece que irão existir a não ser, eu gostaria imenso de poder colaborar na construção do lar da terceira idade, mas vamos ver. Portanto, ainda estamos a um mês e ainda estamos a ver quais são as prioridades das prioridades. Acabar o cemitério, o alargamento do cemitério da Avermar, queria também, como disse, e não um bocadinho, começar e terminar o alargamento do cemitério de Torroso e depois a grande obra vai ser essa, que será a Marginal, que é uma obra da Câmara Municipal, que é toda aquela orla costeira a ser qualificada. Para o ano, já vamos fazer o tratamento da duna, portanto, ali a parte junto, delinear muito bem a zona que é do mar e a zona que é de terra e depois, daqui a dois anos, irá avançar em pleno essa obra. Passadiço do Rio de Estreira aquilo, terá que ser levantado tudo, terá que se desassorear aquele rio, portanto, fazer uma limpeza e depois encontrar uma melhor solução para aquilo, porque realmente aquilo não foi das melhores soluções. Há um estudo para aquela zona, vamos ver o que é que se vai fazer ali, portanto, mas também, quando estamos a falar na requalificação da Marginal, estamos a falar também em rever a estrutura que fica a cobrir o Rio de Estreira. O campo de futebol tem que sair dali, portanto, isso já se sabe, não faz qualquer sentido, mas temos que encontrar um espaço. Portanto, o anseio que eu levei ao Sr. Presidente da Câmara era que adquiríssemos aquela zona onde havia a Rádio Naval. É um espaço que está no Ministério da Marinha, mas que se calhar seria possível puxar aquilo para a alçada da Câmara ou da Junta de Fraguesia e era um espaço muito agradável para pormos ali, sem dúvida, o campo de futebol. É óbvio que em Havermar há outra obra que eu também quero avançar e queria já avançar para o ano que é a construção do Lar de Dia na zona, ali na escola do Cruzeiro. para além de avançar com esse projeto, queria também na parte de trás onde era o recreio dos meninos fazer um pavilhão onde, por exemplo, pudéssemos um dia fazer lá reuniões, portanto, um congresso ou então, por exemplo, as coletividades, fazer lá os ensaios o caso do Rancho e também na parte de cima dar um espaço às coletividades que é possível. É um processo rádio, é um processo rádio, aquilo depende da Câmara Municipal, portanto, aqui já é um espaço da Câmara, por isso, eu penso que para o ano poderemos ter aquilo, se não estiver resolvido, quase resolvido, a parte do Lar de Dia. Depois, o pavilhão aí poderá demorar mais um bocadinho, mas um caminho faz-se caminhando e tenho plena plena certeza que isso vai acontecer. Que é um ganhou outra dimensão, é óbvio que sim, portanto, é um grande equipamento que temos ali, como viram, neste verão foi uma grande atração, portanto, a praia estava completamente cheia, nós tivemos que encontrar ali formas de estacionamento, tivemos que pedir terrenos aos proprietários para nos deixar estacionar os carros, coisa que isso, portanto, a outra hora isso nunca aconteceu. Agora, o Bar de Quião foi um problema antes das eleições e parece-se a ser um problema após as eleições. Eu acho que a nossa oposição ainda não entendeu que a população de Averma já deu a resposta que tinha que dar. Mas, o que dá a entender é que a póvoa antes das eleições só tinha um único problema, que era o Bar de Quião. Após as eleições, a póvoa continua com o mesmo problema que é o Bar de Quião. Isto só demonstra a oposição que nós temos, que é muito medíocre. Portanto, o que eu acho é que esqueçam o Bar de Quião. O Bar de Quião está resolvido. Nós estamos a pagar à Câmara os 50% que nos foi exigido, porque a Câmara apenas fez um empréstimo. Ainda há muito pouco tempo fui levar um cheque de 1.400 euros à Câmara Municipal. Já temos outro para entregar de 350 euros. Ou seja, a Câmara cumpriu connosco, nós estamos a cumprir com a Câmara. O que eu acho é que as pessoas não procuram saber a verdade, pensam que é assim que devem falar. É vir para os jornais, vir para a rádio dizer coisas que não sabem. E por isso é que os políticos cada vez são menos credíveis. As pessoas não acreditam nos políticos. O que se passou no Bar de Quião foi apenas uma cedência de cotas por parte do senhor que estava lá para estes nobres senhores. Portanto, dizem assim, se o bar está aberto, a oposição pergunta porquê que o bar está aberto. Se o bar está fechado, a oposição pergunta porquê que o bar está fechado. Isto está quase para dizer afinal o que é que os senhores querem. Eles não sabem o que querem. E então, como são pobres, são muito famintos de ideias, então atacam sempre o bar de Quião. O bar de Quião eu sei que lhe está atravessado, mas eles têm que esquecer o bar de Quião e que olhem para o Conselho e que deixem haver mar, porque haver mar está bem entregue, a Câmara está a fazer um bom trabalho em Havermar, a Junta de Fraguesia também está a fazer um bom trabalho em Havermar e não está a fazer um bom trabalho no bar de Quião. O bar de Quião já está feito. Portanto, o CDS veio pedir uma justificação, essa justificação já foi dada ao CDS através da Câmara Municipal, por isso, eu espero bem que acabem com isso, porque realmente só demonstra que a povo não tem mais problemas a não ser o bar de Quião. O Partido Socialista já teve a resposta suficiente nestas eleições. Por isso, o que se passa é que o Partido Socialista não encarou muito bem a minha saída do Partido Socialista. Portanto, eu nunca fui do Partido Socialista, mas não apoiei esta candidata. Eles, para não aceitaram muito bem, mas só me deram razão porque realmente ela perdeu as eleições e perdeu muito bem, porque realmente, pá, é um tipo de oposição que não entra naquilo que eu acho que a política deve ser. Eu não sou político. Eu defendo os grandes projetos para as pessoas. E, neste caso, quem tinha um projeto credível, quem tinha um projeto com pernas para andar, era o engenheiro à espera. E era a única pessoa que conseguiria ganhar a Câmara Municipal. E, quando isto acontece, nós temos que ter a capacidade de analisar as coisas. se, ao longo dos oito anos, a Câmara sempre esteve a ajudar a freguesia de Averumar, se o candidato onde eu estava, que é a doutora Elvira Ferreira, se eu achava que não ganharia a Câmara e que não seria a melhor candidata para o Conselho da Póvoa, é óbvio, só se eu não fosse inteligente, salta fora. E foi isso que eu fiz. Portanto, eu não sou político, apenas estou na política para tentar ajudar as pessoas e tenho que ajudar quem ajuda as pessoas. Neste caso, o engenheiro Aedes Pereira era a pessoa que mais ajudou a esfreguesia de Averumar, era a pessoa que mais à vontade estava para liderar este processo. Por isso, eu estive em tempos ligados ao CDS, ligado ao CDS militante, portanto, nunca fiz parte de nada. E porquê? Porque, portanto, os meus pais e a minha família, são todos do CDS. Mas no dia que eu assumi ir como independente pelo Partido Socialista, recebi logo uma carta do CDS a dizer a partir daquele momento que deixaria de ser militante do CDS. A partir daí, portanto, estou desvinculado a qualquer partido, não tenho partido, o que eu tenho é uma missão, é ajudar o que for possível nas pessoas. E os políticos não têm que olhar para os partidos, os políticos têm que olhar para as pessoas, por isso é que eu estou aqui, estou cá para ajudar. Se eu achar que determinado candidato, B ou C, é o melhor candidato para ajudar as pessoas, é nesse candidato que eu me vou apoiar. Bem, em primeiro lugar, o engenheiro o engenheiro Pereira não me está a surpreender, porque ele sempre foi um homem de palavra e sempre o que ele diz faz. Esta relação que ele tem que ter com as freguesias e com a população é a melhor relação que pode ter. Portanto, o que eu acho é que os políticos, se os políticos do Poder Central de Lisboa tivessem este tipo de relacionamento, à escala deles, como é óbvio, se calhar o país seria mais bem governado. O engenheiro Aires fez, portanto, uma visita por Avermar por Amorim Torroso para estabelecermos as prioridades para o próximo ano e, no fundo, foi isso que andamos a fazer, por isso não me surpreendeu nada, portanto, agora vamos trabalhar e é isso que ele diz, vamos pôr as mãos ao trabalho e avançar. Eu acho que isso foi uma grande vitória de boa parte dele, porque assim, escusamos de andar nos gabinetes da Câmara Municipal a ir falar com A, B ou C, portanto, nós canalizamos os nossos esforços com uma determinada pessoa e essa determinada pessoa resolverá todos os nossos problemas que temos ali na Câmara Municipal. Isso foi a melhor coisa que ele podia ter feito, portanto, dá-nos para nós um grande alívio, porque não temos que andar ali nos corredores e também temos a certeza que os problemas serão resolvidos com a maior verdade possível. Neste momento, estamos a fazer um levantamento social muito exaustivo em Torroso, para vermos realmente que tipo de necessidades a que a freguesia precisa. Já conversei com o seu Pato Pedro, portanto, ele também tem uma noção muito precisa da freguesia em si, estamos a passar essa informação, já lancei o Repro também à Câmara a ver se nos cedia uma loja que tem no bairro social ali junto ao Comfort Balls, portanto, porque há uns tempos tínhamos uma técnica que ia lá e fazia o apoio àquelas pessoas, neste momento está fechado, eu já pedi à Câmara se nos cedia essa loja para que as minhas técnicas voluntárias fizessem uma ou duas vezes por semana esse tipo esse tipo de apoio a essas pessoas e a partir daí os desempregados também estão a ter já um grande apoio pela parte do nosso gabinete em sessão profissional para que eles tenham uma grande abertura no sentido da procura de emprego e também vamos agora mais mais um mês começar com os gabinetes de psicologia Terroso e Amorim eles precisam portanto, há ali algumas carências nessas áreas e estamos no terreno e aquilo que for preciso vamos avançar Isto é difícil portanto, os dias de hoje não estão fáceis a Câmara Municipal tem um fundo de apoio portanto, de 150 mil euros penso eu para ajudar as famílias mais carenciadas nós também vamos estar no terreno e vamos passar essa informação para a Câmara É óbvio que a Câmara ao não aumentar os impostos é uma grande ajuda que já está a dar às famílias e depois com este fundo de 150 mil euros também para ajudar acho que será uma das formas que a Câmara tem para no fundo aliviar um bocadinho os sacrifícios familiares A linha Avermar neste momento também estamos a ajudar uma família em que portanto a casa não tem condições nenhumas eu tenho lá os funcionários da junta e em que a junta para além da mandiovia estamos a pagar os materiais portanto é uma senhora que tem uma criança ainda muito pequenina e chove dentro de casa estamos a pôr um telhado todo novo ou seja no fundo nós vamos sempre que que tenhamos conhecimento destas destas necessidades iremos comatá-las então acho que cada freguesia tem que continuar com a sua identidade nós já já fizemos já fizemos alguns materiais o caso do carimbo o caso dos envelopes em que temos os três brasões e acho que isto é para continuar portanto enquanto eu estiver aqui à frente da junta freguesia portanto todas as bandeiras irão ter também os três brasões ou seja no fundo não quero que as freguesias percam a sua identidade portanto nem o seu património como é óbvio portanto é um nome que para si deverá ficar sempre fica por mim não tem problema nenhum nunca ninguém questionou sobre esta situação não 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 sabe que isso implica muitas coisas mudarmos o nome da freguesia é um transtorno para as pessoas porque depois tem uma série de documentação que tem que alterar portanto acho que nesta altura não faz qualquer sentido as famílias estarem a suportar mais este custo de alterarem a documentação portanto não por mim vai ficar porque eu mesmo portanto esta nova identidade esta nova identidade já tem um nome contribuinte e é assim que está é a junta de freguesia haver mar é claro que estamos a tratar estamos a tratar de três freguesias muito diferentes enquanto que eu na freguesia de haver mar tenho o campo e tenho a praia tenho que preparar por exemplo a época balnear logo ali em março tenho que começar a preparar a época balnear em Terroso e em Morino não tenho este problema mas por exemplo em Terroso tenho o problema dos incêndios em que eu vou criar uma patrulha para a limpeza das florestas porque acho que os incêndios tem que se tem que se não temos que os combater não temos que os combater mas temos que os prevenir portanto e essa equipa que eu vou criar uma equipa com quatro homens irão fazer a limpeza das matas portanto eu não sei muito bem como é que vou fazer isso mas sei que vou ter vou ter sem dúvida alguma um cuidado muito especial com Terroso porque Terroso é a freguesia onde há uma grande mancha florestal e essa mancha tem que ser preservada e a junta freguesia tem que estar no pelotão da frente